Hoje nós vamos fazer uma pescaria com esta isca aqui. Quer saber como foi? Fica no vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Negiri Fish. Sou o Fabiano Yamada e hoje volto aqui no Pesqueiro Novo Chapadão. Parte 2 não seria parte 2 da pescaria anterior, porém, na pescaria anterior eu fiquei meio período, né? Meio período não dá pra fazer nada, né? E voltei hoje pra conferir agora o dia inteiro, né? Uma pescaria boa aqui nos lagos, porque os lagos são gigantescos, né? Conferir se essa isquinha aqui, ó, vai dar resultado. Essa daqui é a Winner 50 da Maruri. Um spinner super bacana, né? Ela tem dois tamanhos, né? Tem a 50 e a 75, 85, alguns assim. Mas eu gosto de pescar com essa pequenininha aqui. É uma isca fácil, muito boa pra iniciantes, né? Porém, ela não tem antirrosco, né? Então, vocês têm que tomar cuidado pra usar ela, né? Porque é por causa da garateia. Tem um pessoal que troca a garateia e coloca um anzolzinho ali. Também dá certo, tá? Mas como o Pesqueiro Novo Chapadão aqui não tem muita estrutura embaixo, né? Dá pra trabalhar de boa nesse lagão aqui, ó. Nesse lagão aqui. No lago lá de baixo não. No lago de baixo a gente tem que tomar mais cuidado, porque tem bastante estrutura no fundo, né? E a gente tem que usar outro tipo de técnica, né? Que nem eu mostrei no vídeo passado. Então, se você quer saber como foi a pescaria, fica no vídeo. Se inscreve, deixa um like, deixa um comentário pra gente poder bater um papo aqui. E você que é iniciante, fica no vídeo pra saber como que trabalha o spinner, né? E eu tô usando hoje um equipamento mais levinho aqui, ó. Molinete bem levinho pra poder arremessar essas iscas pequenas, tá bom? Vamos lá, vamos pecar. Nossa, velho. Alguma coisa atacou. Peguei, peguei, peguei. Ah, maluco. Foi. A traíra, né? Olha só que louco, velho. Sensacional. Pescaria de molinete é sensacional. Olha só a traírica que eu peguei, gente. Vou tirar até uma foto com ela. Olha que legal, né, pessoal? Tem traíra ainda nesse lago. Muito bacana, né? Saber que ainda tem traíra. No lago que eu comecei a pescar traíra. E eu pensava que é tucunaré, mas não. Muito bom, né? Valeu. Olha lá. Vai crescer. E a isca que eu usei nesta captura foi a... Ai, caramba, peraí. Winner 50. Esse spinnerzinho fantástico aqui que rende muito, gente. Muito. Tem isca mais fácil de trabalhar que essa? Só vem recolhendo, mano. Mas sim, né? Quando eu coloco uma coisa na cabeça... É, acho que é a idade, né? Mas eu preciso explorar aquele lagão grandão aqui, viu? No último vídeo lá, eu fiquei com aquilo na cabeça uma semana. E agora eu vou tentar. Só que agora eu vou tentar com... Já sabendo de outras coisas, né? De qual isca usar, de como trabalhar isca. Aí, a primeira do dia. Olha só, pessoal. Olha que bacana essa traíra. Linda, linda, linda. As traíras daqui estão atacando demais. Aí, ó. Winner. Que beleza de traíra. Vamos lá. Vamos fazer um tchau. Aí. Aí. Uhul. Escapou. O trabalho que eu faço com a winner, né? Com esse spinnerzinho aqui. Você pode variar de várias formas. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Recolhimento contínuo. Deixa eu afundar um pouquinho, né? E vem trazendo ele bem devagarinho ali, né? Claro, com a ponta de vara aqui assim, ó. Né? Ou assim. Enfim. Você vem trazendo ele aqui na meia água. Às vezes dá uma paradinha. Continua a recolher. Dá uma paradinha. Continua a recolher. Por causa da colher, né? Que vem girando. Ela já vai fazendo o trabalho sozinha. Outro movimento que eu gosto muito de fazer com esses spinners aqui. É esse aqui, ó. Puxo. Recolho. Puxo. Recolho. Eu dou um tranco. E recolho. Dou um tranco. E recolho. Então, eu dou um tranco e recolho. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Fica mais fácil pra vocês enxergarem esse trabalho aqui. Então, vamos lá. Deixa eu afundar. Dou um tranco. Recolho. Dou um tranco. Recolho. Dou um tranco. Recolho. E assim vai indo. Eu gosto muito desses dois movimentos, né? Porque, às vezes, atrair, ela ataca quando eu dou o tranco e paro. É nesse momento que, às vezes, ela ataca. Então, às vezes, o recolhimento contínuo, né? Hoje, pelo exemplo, o recolhimento contínuo tá dando certo, né? Porém, às vezes, ela pode atacar num outro tipo de movimento, tá? Então, fica a dica aí pra vocês que forem comprar um spinner aí. Pessoal, outra dica, né? Quem for usar spinner é a colher. Muitas vezes, às vezes, a isca, ela cai de mau jeito na água e a colher fica presa no corpo da isca. Então, é bom você sempre dar um tranquinho nela pra que a colher volte a funcionar do jeito que ela tem que funcionar, tá, pessoal? Então, é importante vocês ficarem atentos a isso, tá? Fica a dica. Ó, mais uma. Mais uma. Aê! Aê! Mais uma. Que da hora. Que da hora. Ó. Ih, rebocar aqui. Nossa, que traíra linda. Olha, perfeita. Perfeitinha essa traíra, hein? Mais uma. Bora liberar o bichinho. Aí, só. Olha que interessante, né, pessoal? Tem uns vídeos do meu canal, bem antigos, pescando aqui, né? Aqui, era esse barranco aqui, ó. Pra você ter uma ideia. A gente vinha com um barquinho aqui, ó. E pescava aqui no mato. Tinha um monte de mato aqui. E a gente pescava nesse barranco aqui, ó. E na meia água também. Elas atacavam super bem. Agora o Rafael fez essa reforma aqui. Ficou excelente aqui pro pessoal que gosta de pescar com... Essa pescaria de espera, né? Fica muito legal também. E, claro, né? As traídas estão mais pertinho da gente. E a gente agradece. Alguma coisa catou ali. Olha lá, ó. Ó o rebojo. Ah, não. Nossa Senhora. Quase, 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 quase. Caramba. Na caída. Na caramba, na caída, foi. Que louco, velho. Essa traíra foi louca, hein? Na ca... Meu, o que que é isso, velho? Nossa, não é traíra. Não é traíra, gente. Caraca. Olha só o que que é. Um jundiá? O que que eu peguei aqui? Pra você ver, né? Como que o spinner pode te trazer... Olha só que peixe lindo, velho. Foi na caída, velho. Olha. Caramba. Uma varinha de 16 libras. Puta, como que eu vou tirar agora? Pera aí. Deixa eu ver como que eu vou fazer esse trem aqui. Vou ter que rebocar ele. Vou ter que rebocar, hein, velho. Acho que vai escapar. Aí, escapou. Putz, grilo, velho. Que legal. Nossa. Muito bacana. Tava no beicinho, velho. Troquei a cor da isca, ó. Que lindo, hein? Gente, eu não resisto. Posso ver um brejo aqui que eu quero jogar já um sapinho. E vou jogar. Vai que, né? Aparece um trem maluco aqui. Aí, mais um, velho. Esse spinnerzinho é fantástico, né? É fantástico. Vai, venha. Venha. O mesmo lugar que eu peguei a outra. Impressionante. Muito legal. Muito legal. Legal mesmo. Show. Muito bem. Mais uma no spinnerzinho. Caramba. Um show de pescaria. Aqui, o pesqueiro. Só trairinhas atacando spinner. Agora, pessoal, eu voltei nesse lago que tem bastante traíra também. Só que vou usar spinnerbait. Antigamente, eu tive muito sucesso aqui nesse lago com spinnerbait. Hoje, eu vou usar de novo. Esta maravilha aqui, de invenção, para pescar no fundo. E detalhe, né? Spinnerbait é anti-rosco, tá, pessoal? Né? Olha que bacana. Ele vem fazendo esse movimento aqui, ó. Vamos lá? Testar. Mano! Eu vi a traíra pegando o bagulho, cara. Ó. Aí. Foi. Foi. Essa eu peguei. Aí. Aí. Escapou. Nossa senhora. Vocês viram? Spinnerbait é muito fácil de trabalhar, gente. É só você lançar. Vou lançar aqui para mostrar para vocês. Ó. Só lançar. Deixar afundar um pouquinho. E vem trazendo. E ela já faz o... O importante é deixar a vara com a ponta da vara assim para cima. Para ela vir fazendo o trabalho dela, né? Porque se você deixa com a ponta de vara para baixo. A tendência dela é... Aí você tem que puxar um pouquinho mais rápido, né? Assim, ó. Tá vendo? Mas se você for puxar devagar. Você ergue a ponta de vara. E vem puxando assim, ó. Também funciona muito bem, viu? Então fica a dica aí, pessoal. Quem for comprar um Spinnerbait, recomendo ter uma na caixa. Uma isca não muito cara. Baratinha. Para vocês se divertirem aí. Ó. Ó. Nossa senhora. Ah. Não acredito, mano. Ó o peixe folha aí, pessoal. Pesquei o peixe folha. Esse é bravo, hein? Ó. Ó. Ó o peixe. Aí. Caraca. Ó o peixe. 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 Aí. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Bom. Né. Simo. Isso sim. Caramba. Esse demorou para vir, hein? Muito bem, pessoal. Depois do almoço a gente não teve mais ação no Spinner, no Spinnerbait. E a gente tem que apelar às vezes, né? Como é final do dia já. Eu peguei uma criatura, né? Bem pequena. Com anzol lastreado. E é o que deu. Trabalhando bem devagar. Dando cutucão na vara, assim. E a traíra começou a voltar a atacar, né? Essa é a quarta que... Eu... Não. Perdi três. Essa é a quarta que eu consegui pegar, tá? Tentei usar uma isca um pouquinho mais volumosa. Não deu certo. Mas chamou a atenção. Aí eu vi, né? Que a cor escura começou a dar certo. Troquei. Aí sim. Deu êxito. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma, né? Aê! Ah, largou. Putz. Aê! Tentei rebocar mesmo. Show! Essa aí, mano. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Olha que louco, né? Hoje, a isca escura deu certo. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Caramba! Ai, não acredito, gente. Eu não acredito nisso. Não acredito. Não acredito, velho. Eu não acredito nisso, velho. Olha. Eu coloquei no multifilamento direto, velho. E não peguei a traíra. Ela cortou o multifilamento, velho. Não dá pra acreditar. Nossa, mano. A traíra atacou o mato, velho. Vocês viram isso? É isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje. Vocês viram que foi um espetáculo de novo aqui no pesqueiro Novo Chapadão, em Peruíbe. O Rafael tá caprichando aqui no Lago da Artificial e prometeu pra mim que vai colocar mais traíra ainda do jeito que tem lá, hein? Tem muita traíra e vai colocar mais ainda. Você acredita em uma coisa dessa? Aí vai ficar show de bola. Ó, o Rafael. Olha aquele cara ali, ó. Tá vendo? Aí, Rafael. Dá um salve aí. Olha lá, olha lá. Esse é o responsável do pesqueiro aqui, mano. E o cara tá investindo forte. Deixou tudo bonitinho. E esse lagão aqui, pessoal. Olha, esse lagão aqui pra traíra também tá animal nas beiradas, hein? E, novamente, prepara seu calçado confortável que você vai caminhar. Vai gastar uma caloria, hein? Tá bom, então? Quem não for inscrito, se inscreva. Deixa um like, deixa um comentário. Vou deixar todas as informações do pesqueiro aí na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!